Hoje nós tivemos a família na escola. Foi uma atividade na qual os pais vieram para participar com seus filhos de uma forma diferenciada, para que eles pudessem perceber o quanto é importante a família participar com os filhos de todas as atividades. Através de atividades de músicas com instrumentos variados, como baldes, colheres, madeiras, eles puderam fazer som de músicas baseados no estumbo. Também participamos de jogos colaborativos com o professor de educação física e para finalizar eles fizeram uma camiseta no qual simbolizaram este momento de união e tão especial. Foi um amanhã incrível de integração, de união com as outras famílias, de estar junto com o meu filho, de estar aqui no colégio. Eu estou muito contente de estar aqui, muito contente de participar dessa família que é a família São Luís.